Então meninas, eu estou aqui hoje no banheiro. Eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu sempre faço vídeo me maquiando, né, ficando bonita pra vocês. E hoje eu vou ficar de bonita pra feia. Bom, eu vou mostrar pra vocês, ensinar não, porque cada um tem o sujeito de lavar o seu rosto. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu lavo o meu rosto e que pode te ajudar. Não é questão de ensinar, pode te ajudar, né, o produto que você tem em casa serve pra você lavar o seu rosto. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou prender meu cabelo, porque eu não quero que molhe, né, e você também acha que você não quer. Então eu vou prendê-lo. E com a franja, pra não ficar caindo, eu vou pegar um arquinho e colocar aqui pra não cair no meu rosto. Que é assim, vou amar e eu já sei. Primeiramente, eu vou usar lencinhos umedecidos, os mesmos. E tirar a make. Tirar o grosso, né, meninas? Porque é muito importante. Então... Então... Tão triste, né, eu tirando o plástico. Então eu tiro toda a minha make. Pronto. Agora eu vou pegar outro paninho. Outro lencinho. E vou passar pela pele do rosto. A gente já limpou os olhos, que é o grosso. Agora eu vou limpar a pele, que tá cheio de coletivo, cheio de pó, cheio de tudo. Ó. Então... Limpando. Eu faço isso, meninas, sempre quando eu chego da escola. Não sempre, porque tem dia que eu chego com preguiça. Mas eu faço, às vezes. Às vezes não. A maioria das vezes eu faço, porque eu percebi que eu tava manchando a fronha de uma troceira de rinão. Agora a gente vai tirar o batom com outro lencinho. Então bora. E o rosto já está quase limpo. Porém, esse lencinho, ele não tira a máscara, porque a máscara é a prova d'água. Então ele custa sair, realmente ele custa sair. Então, eu recomendo que vocês usem esse Johnson pra bebê só na região dos olhos. Eu não recomendo que faça na região do rosto, porque ele resseca a pele. Mas nos olhos ele não arde e retira a máscara de cirrus assim. É muito mágico. Então eu recomendo que vocês usem ele. Eu coloco um pinguinho, ó. De shampoo, tá vendo? Molho. A minha mão, esprego e passo no olho. Tirando a máscara. Aguando, gente, vocês pegam a toalha e dê batidinhas. Não espreguem, porque isso estrada o seu pé. A chuva dá no batidinha. Agora, com o algodão, vocês vão pegar esse leite de colônia, que ele é muito famosinho. Ele é original do leite de colônia. Noção de limpeza original limpa profundamente os fóruns a distingente. Ele é muito bom, meninas. Mas toma cuidado para não passar no região dos olhos, que ele arde. Então é só chacoalhar. Vocês vão ver que ainda a pele fica suja. É impressionante. Um pouquinho de algodão. E a gente vai mergulhar o algodão nele. Então, chacoalhar o algodão. Assim, ó. E movimentos circulares. Você passa. Então é isso, meninas. Agora eu solto o meu cabelo. Fico só com um arquinho. Porque eu não gosto de ficar cabelo preso dentro de casa. Então é isso. É assim que eu faço para tirar a minha maquiagem. À noite, quando eu chego da escola. Quando eu gravo um vídeo para vocês. E eu estou em casa, não vou sair. Então é assim que eu faço para retirar a minha make. Vocês viram que eu uso produtos super acessíveis. Lencinho. Shampoo Johnson de bebê. Colônia. Algodão. Então, não tem porque você dormir com a pele suja. Então é isso, meninas. A pele fica super refrescante. Se você quiser finalizar com um hidratante para face. Pode finalizar também. Eu não utilizo porque eu realmente não tenho. Eu não achei um ainda que é perfeito para a minha pele. Porque a minha pele é mista. Então ela tem um certo problema. Com esse tipo de creme. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. De se debaquilar comigo. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.